Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vlog 360 do Brasil! Gente, eu tô muito feliz. Vocês vão ver que a imagem não está com qualidade alta, né? High Definition, mas é por um bom motivo. Você está assistindo um vídeo 360. Se você vem aqui no meu canal por esse vídeo só, pra ver como funciona essa câmera, meu nome é Flávia Calino, eu faço vídeos no YouTube aqui faz 6 anos, tem uma família linda aqui no YouTube, a minha família, meu filhinho, meu marido, e eu falo muito sobre maternidade, estilo de vida, nós moramos nos Estados Unidos, fazemos muitos vlogs por aqui e sejam bem-vindos ao meu canal. A gente está super feliz porque o futuro chegou! Nós estamos com uma câmera 360 que você vai poder ter a experiência de tudo, absolutamente tudo que a gente faz nessa vida. aqui a gente está na nossa sala, se vocês girarem o seu celular pra cá, pra lá, se você virar pra cima, se você virar pra baixo, você vai ver todos os ângulos aqui de casa, você vai ver que meu marido está atrás de mim, e vai ver que tem dois postes de luz aqui, de iluminação, porque a gente está gravando isso aqui à noite. Nós fomos pra Califórnia faz pouco tempo, nós gravamos dois vídeos lá com a câmera 360, e foi muito legal, foi na montanha-russa, a gente foi num barquinho, eu com a minha filha também, e o Ricardo, meu marido, gravou na moto dele, porque a gente queria ver essa experiência na estrada, então a gente está super feliz, é uma coisa que, sei lá, a gente não imaginava, né, que poderia acontecer a gente ver essas coisas em filme, daqui a pouco está vindo holograma, e a gente vai estar em pé aí na sala de vocês, ou no quarto de vocês, mas eu fico muito honrada de poder estar testando isso, de estar fazendo parte mesmo do futuro. O Ricardo tem uma dica pra vocês de como navegar aí, que ele sabe explicar melhor, fala aí, amor. Não, é, se você não estiver vendo essa imagem de jeito certo... Se tiver duas bolas, assim, né, que está errado. Duas bolas, meio aberto, assim, zoado, você não está com o software certo, você tem que assistir ou com o Google Chrome, ou com o Firefox, a última versão do Firefox, não pode ser velha. Ah, e se você não estiver vendo ele, vira a câmera aí, as setinhas aí, pra você ver ele falando. É, e, ou você usar o aplicativo do YouTube no iPad, iPhone ou no Android, daí você consegue virar. Aí você pode virar com as setinhas ou com os dedos. No computador é lógico que é nas setinhas, no celular é com o dedo. Ah, com o dedo? Achei que só tinha que virar assim. Então, os dois podem fazer sobre isso. A hora que você pausa, você também pode fazer assim. Nós vamos fazer um review completo dessa câmera em outro vídeo, num formato mais oficial, assim. Mas essa aqui é só pra vocês verem a experiência. Não é uma câmera HD, como a gente já falou, mas eu acho que dá pra ver muita coisa. Mas sempre tentem colocar no máximo de qualidade aí no vídeo de vocês. E bem-vindos à minha casa, aos brinquedos da minha filha, meus bichinhos. A gente tinha gravado esse vídeo antes, vocês perderam uma cena de amor entre o meu gato e o meu cachorro. Mas, bem-vindos e muito, muito obrigada por assistir. Lembrei sempre de avaliar o vídeo. E deixem nos comentários aqui, por favor, o que vocês acharam. Porque a primeira vez que eu assisti um vídeo desse, eu fiquei assim alucinada. Então, eu fico muito feliz de estar testando assim, em primeira mão, né? Uma das primeiras pessoas pra fazer um vídeo desse pra vocês. Então, aproveitem os vídeos que a gente gravou. Pro futuro vão ter muitos mais diferentes, porque a gente tá acostumando com a ideia, acostumando com a câmera e testando, né? Hoje eu gravei um vídeo e não gravei. Apertei lá, falei, 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 cheguei em casa, cadê? Não tinha. Então, a gente tá se adaptando ainda a essa nova tecnologia. Assistam, assistam, brinquem. Mostrem pras suas mães, pras suas avós. Imagina a sua avó assistindo um negócio desse. Você pegar o celular e virar assim, e ela ver a sala inteira. Desculpa a voz da bagunça, a gente chegou de viagem faz pouco tempo, ainda tô também me acertando aqui em casa. Mas, bem-vindos pra minha casa por completo. Agora sim, vocês vão fazer parte 100%. Não dá mais pra, né amor, esconder nada. Não dá mais pra colocar sua nariz atrás da câmera. Tirar com a topa, sim. Mas, ó, pra quem assistiu, não é que todos vão ser assim, né, galera? Ah, sim, sim. Quem já é fã do canal, vai ser alguns. Vai ser coisas especiais, que nem essas coisas da Califórnia, que fica muito legal com essa tecnologia 360. Coisa do dia a dia, às vezes, talvez não. É, isso aí vai entrar uma vez ou outra, uma vez de semana. A gente não sabe ainda porque é tudo novo. E não dá pra juntar vídeo comum da câmera que eu filmo normalmente com o 360. Ou tem que ser inteiro 360 ou inteiro normal. Então, a gente vai fazer um pouco dos dois, tá bom? Então, lembrem sempre de avaliar o vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus. E fiquem com as imagens lá da Califórnia. E até amanhã. Tchau. Falou. Olha aí, galera. Vamos vlogar. Isso aqui vai ser 920, nem 36. Porque isso aqui fica girando. E aí, filha? E aí, filha? Olha lá, 960 é... 1.200. Olha aí, galera. A montanha Rússia é minha tosquinha, mas só pra fazer em 360, ela é legalzinha. É pequena, mas acho que vai ficar legal. Dá pra vocês verem, ó. Lá atrás da Califórnia, lá, ó. O Pacífico. Quer dizer, a Califórnia não é lá, pra lá tá o Japão, né? Aí, vamos ver se fica legal. Curte aí, galera. A flama tá ali embaixo, ó. E aí, a Califórnia é mais rápido, a finalzinha emocionante. Dá um quebra-pescoço. A em quebra-pescoço está aberto, ó. E aí, vamos ver. Legenda Adriana Zanotto